DINOSAURO FLAMEJANTE É galerinha boa, vai começar mais agora um DINOSAURO FLAMEJANTE Ele é voragem, ele é sinistro, ele faz... Ele é dinossauro flamejante, ele é dinossauro e ele flammeja Tamo passando por uma pequena obrinha aqui no canal Haha, e aí seus comedores de pipoca? Ai caramba! E aí? Tudo bem com vocês? Todo mundo vivo aí ao corona? Sobrevivendo, né? Aí desconsiderem esse papinho aí de dinossauro flammejante É pipoca, tá? Pipoca flammejante Comenta aí pra poder receber novas notificações de vídeos e tal Ai caraca, tá pegando aqui, tchau! Lá do curtir na vida doidade tem Jim Carrey Porque o Jim Carrey chega na casa do cara, o Jim Carrey É o carinha da TV a cabo, que é o Cabo Gás E chega na casa do cara já gritando muito louco No momento o Jim Carrey overacted O Jim Carrey é foda, né? Que começa a tocar o pavoro, né? Começa a pavorar lá Ou a parada toda E o carinha, o carinha é um cara normal Não sabe como lidar com o Jim Carrey em casa Como vocês lidariam com o Jim Carrey em casa? Eu não sei E o cara assim, tentando conter aquela Aquela força da natureza, aquela coisa indomável Que é o Jim Carrey louco, com o cabelinho do Dick Jane Sabe, o Jim Carrey é um dos melhores filmes que ele tem Esse filme conta com o Owen Wilson É, outro cara lá, o... O gordinho safado também Qual o nome do gordinho safado que tocou lá no Rock in Rio com o maluquinho lá do Brasileiro? É o... Jockey 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 Sei lá o nome dele? Muita gente conta com... Tem que assistir Tem no Netflix Netflix é o lugar pra você ver esse filme E qual é a história desse filme? Começa assim É Jim Carrey Fazendo uma rupturinha de Jim Carrey Como sempre, muito louco Jim Carrey chega na casa do cara do curtinho na vida doidado Esse cara, ele tá com problema na TV a cabo E o Jim Carrey é o cara da TV a cabo É o The Cable Guy Que é o nome do filme em inglês E o Jim Carrey Já chega tocando os aralhos Já chega muito louco gritando O cara não sabe como lidar com o Jim Carrey em casa Porque Jim Carrey é uma força da natureza Ele não tem limite Mas quando ele começa com o overact dele Só... Só o final do filme pode terminar Aquela encenação muito boa Jim Carrey é um dos melhores filmes dele Ele... Que... É um cara aí que... Já passou por vários altos e baixos na vida Mas nesse filme Ele tá num momento que parece que tá muito focado Muito bem E ele tá assim... A toa, a toa Nós temos de plano de fundo Um assassinato que tá rolando Um julgamento de um assassinato Que parece que é um... Cara que matou Por engano Um irmão gêmeo Que... Era asiático De um cara que não é asiático E esse cara quem faz é o Ben Schiller Que também é diretor do filme E é uma loucura É um filme que... Tem vários... Vários momentos nonsense Tem uns momentos que a gente pode chamar assim de... Dinossauro flamejante Um momento dinossauro flamejante Número um desse filme É quando o Jim Carrey é... É... Leva o carinha do... Curtindo a vida adoidado Uma batalha medieval Só de cosplayers muito louca E Jim Carrey... Ele passa dos limites, sabe? Que Jim Carrey se mete, né? No relacionamento do... Desse cara Do... Do assinante Da net, né? E... Vira um triângulo amoroso Em que Jim Carrey dá... Dá... Dá dicas E... Ele dá dicas amorosas Pro... Pro carinha do curtido A vida adoidar E por aquilo que pareça Pra comédia do filme Ou as dicas dão certo E aí o Jim Carrey Ele ganha uma moral Absurda com o cara O cara Aceita ele como amigo E era tudo que o Jim Carrey queria Jim Carrey queria isso Porque ele é um cara Aparentemente solitário Um... Um assassino em potencial, né? Um serial killer É... Muito louco Jim Carrey nesse filme Ele podia ser muito bem Um... Desses assassinos aí De série Tipo... Sei lá... Qualquer série aí do Netflix Que você botar Você botar filme lá Policial Serial killer O que não falta É filme serial killer Uma rajada Violenta De filmes de... Grandes emoções Filmes que levam as pessoas A momentos... Insanos E... Momentos assim... Um pouco desconfortáveis Mas... As partes que eu mais gostei desse filme são O momento dinossauro flamejante 2 É o momento... Em que o Jim Carrey leva o carinha do... Cochinho na vida doidado Pro... Um... Um passeio romântico Digamos assim... Nesse bromance Um outro momento dinossauro flamejante É quando o Jim Carrey leva o carinha do Cochinho na vida doidado Pra... Pra antena da... Da... Da net gigantesca que ele tem Que é a antena da empresa, né? E... Cara... Ali você percebe que o Jim Carrey já tá... Já é um cara muito louco Um cara... Digamos assim... Um lobo solitário E... Acontecem loucurinhas A trial that's captured the nation Everybody's waiting for the verdict But you... Don't have to wait for the movie The reality of the fire does best in life Cry baby I'll kill them all I'll kill them all I'll kill them... Sammy... Sammy... Don't... Sammy... Tchau Tchau Tchau